Aí, entre pessoas sérias e pessoas tristes Vai entender Entre pessoas sérias e pessoas tristes, quarta temporada da Batalha da Aldeia Guri liderando o ranking aí O Croi em segunda posição O Madão na terceira posição E o Johnny chegou ontem e tá na quarta posição Que porra, como, véi? O cara ganhou? Ele rimou? Como? Vários 2x0, viado, vários 2x0 Caralho, viado! Ele rimou, o cara tava apresentando ontem, mano É o seguinte Fale Foi Três batalhas de 2x0 ontem Eita porra, hein, Bob? O cara é bigode, louco Sete pontos mais três, dez Pontuação, hein? O pessoal tá atingindo aí a pontuação Então, é porque é o seguinte Vou explicar pra vocês Quando tem batalha de dupla A gente costuma dividir no meio os pontos Só que ontem a gente não dividiu, tá ligado, mano? Se fosse normal, ele ia fazer 20? Não, não tá dividindo Não, tá normal, pai Tá normal É que geralmente a gente divide Mas nessa não dividiu, tá ligado, mano? Aí, o Johnny É muito da hora ver o Johnny, cuzão No ranking do bagulho Papo reto O Johnny é um dos caras que eu mais gosto nas batalhas, cuzão É muito foda mesmo Porque demorou muito tempo pros caras valorizar o Johnny, cuzão Papo reto É muito da hora, muito da hora, mano Eu acho que ele ainda nem é valorizado quanto deve, sim, viado Não, lógico que não Tem gente que só conhece o Johnny da aldeia Tipo, tá ligado? Que vem batalhando nas últimas Tem gente que só conhece o Johnny pós-Chamwell Pós-Johnny-Chamwell É verdade Igual tem gente Tem vários bagulhos Então, viado Igual quem me conhece pós-Detroit, mano Que querendo ou não é a maior parte do público, né? O Johnny é um dos rappers que eu mais gosto Porque o Johnny, tipo assim Ele não fica, cuzão Ele não faz aquilo que eu falei Ele não coloca uma máscara nele, cuzão O Johnny, ele é isso mesmo Você vai tomar o Johnny Ele vai estar fumando um balão Tomando uma dó É, é, é É, eu tô também visto, cara Todo dia Ô, eu tava do lado dele ontem Você foi responder uma rima E antes de você responder a rima Você, ah Deu aquela risada Ele, ah Ele rachou o bico Porque ele faz isso também Ele, ah Ô, eu cresci Vendo esse arrombado rimado A gente vai ter a Jota e Johnny, então? Pai, sai Eu e o Johnny Nós tava marcando uma de dupla, né, cara? Nós tava marcando uma de dupla Eu e o Johnny 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 Eu vou amassar, cuzão Eu nunca ganhei uma porra de uma batalha dessas Eu nunca ganhei a Aldeia A Aldeia é a única batalha que eu nunca ganhei, velho Sério mesmo? Tipo assim, nunca ganhei, cuzão Nunca ganhei Já teve vários dias que o AJ brilhou Tipo assim, se você jogar lá no bagulho Tipo, nos 20 vídeos mais vistos Eu devo ter uns 5 Papo reto Porque, tipo, tenho muita viu lá nos bagulhos Minhas batalhas sempre bateu muito lá Mas eu nunca ganhei Eu tomei A que eu ia ganhar mesmo Eu tomei na final pro JP Que ele foi o maior arrombado Que o bichão é pilantra, né? Ele já logo mandou Prefeito de Barueri Não se misture com esta batalha Mas aquela que Aquela se não é passa do Brenos e do JP Não é ganhava também, velho Também, cuzão Mas você Ô, você é mó pilantra, né? Pilantra? Se não fosse por mim Você não ganhava a Norte Eu fui no terceiro da final Ô, seu verme Seu verme Aí mesmo não ganhou a Norte Tô mutuando, né, velho Esse dia foi engraçado Você que olhou pra mim e falou Se fosse eu, eu ia zoar ele Cada um foi em duas Mano, mas aí Você tá sentindo que tá cada vez mais próximo? Comigo os dois afundam Como que foi pra você, Croy, ganhar uma BDA? Demorou um pouco Demorou, mano Não foi fácil Eu falei com você ontem Nós falamos ontem sobre isso O AJ tá nessa cota aí de ganhar, mano Mas você pode explicar pra ele como que foi um pouco a sua Que não foi tão fácil também pra você chegar e ser campeão Não, foi louco Foi mó garimpo, parça Foi mó garimpo, sem maldade O bagulho o que, parça? Depois da primeira aparição na aldeia foi da hora Aí eu fiquei mal que ela tava vindo E o pai não tava arrumando E não tava arrumando Aquele período ali Que a gente não... O bagulho louco O Breno ainda era muito... Que é basicamente o que o Nicolas tá passando, tá ligado, mano? É o período que você chega E você acha que vai chegar com dois pés no peito na aldeia Mas não é aquilo E não é aquilo Você entende que, tipo assim A plateia é de comprar um dia A plateia é de comprar um dia E na outra semana... Ah, você tá ligado disso, né? Ah, mas não é o que a Jota tá passando, não Que o AJ pique, mano Mas o AJ... Ele é muito antigo, viado Só que você é uma situação diferente Porque você viu a geração mudar, viado Você rimou em quatro gerações diferentes É porque eu não fui constante Tipo assim, nenhuma geração eu fui constante igual eu sou nessa, tá ligado? Eu pique assim, igual eu tô sendo nessa Tipo assim, eu vinha, rimava um bagulho E aí, tipo assim, meus bagulhos bombavam Eu passava dois meses sem rimar E eu voltava, pum Fazia uma batalha boa Vinha na outra edição, tomava E já ficava dois meses Por causa de correria de trampo A época que você foi mais constante mesmo Foi aquela época aí do Felipe Você e Felipe Mas você não era gastação, viado Você era meio perdido Você rimava sério Uma, você gastava outras É porque eu nem gritava pra nada Aí, agora eu vou falar Eu acho que agora você se encontrou, viado Mas você era meio perdido, viado Agora é diferente, cuzão Agora é diferente Eu tava falando com o Kroi ontem isso Que eu falei que eu acho que eu vou ganhar logo, cuzão Porque agora é diferente Na época, velho Querendo ou não O público do bagulho é muito moldado pelo pessoal do passado, tá ligado? E tipo, na época o pessoal achava Que eu queria matar o Kroi atropelado A qualquer circunstância, tá ligado? Então tipo, o pessoal não ia muito comer a lata, cuzão E não tinha como, cuzão Não tinha como Não ia comer a lata mesmo, tá ligado? Depois que nós fechamos com o Kroi Que nossa vida mudou, né, viado? O bagulho é Estrela Bet, Lu Eu lembro que nessa batalha É levar nada a sério, mano Levar nada a sério Mas esse hate era chato, não era não, viado? A batalha da OJ com o Kroi Eu lembro que tinha um comentário que falava assim Por que todo nóia quer arrumar treta com o Kroi? Tá ligado? Tá ligado? Comentário da maconha Não, depois nós vamos pôr esse comentário aí Por favor, por favor Depois nós vamos pôr esse comentário aí Eu vou te mandar já, já E o bagulho era foda, cuzão Porque tipo assim, ó Os moleque AMC Os moleque, tá ligado? Principalmente o Mike Que teve a época do perrequinho lá Pique, cuzão Eu tava pouco me fodendo Tipo, pra vida do Kroi, tá ligado? Eu não era o moleque que queria que o Kroi morresse Eu não queria porra nenhuma, velho Só que eu era o moleque que tipo assim O Kroi já era humano consolidado E tava batalhando O Kroi era pra frente com todo mundo O Kroi era pra frente com todo mundo Por que que eu não podia ser pra frente com ele na época, tá ligado, velho? Pique, foi uma batalha Aí o pessoal ficava perrecando, perrecando E não tinha como, velho Não gritava, não gritava, não gritava Aí, Pique, quando entenderam que o bagulho acontece mesmo Tanto é que eu falei ainda no Podimestre que eu fui esses dias, tá ligado? Parece que eu rimei sete anos E comecei a batalhar depois da BDA sete anos, tá ligado? Por causa que o bagulho eu rimo pra caralho A maior cota ganha, tipo, batalha pra porra Toda semana E ninguém dava uma atenção, tá ligado? Depois da BDA sete anos Parece que o pessoal olhou e falou assim Porra Você é MC também, louco? Que horror Vamos dar atenção no que você tá fazendo? Mas também foi um público novo Que chegou depois da BDA sete anos Então é tipo assim Você é maior corrente de maior cota, viado Pode falar, eu vejo Não tem como, cuzão Tipo Eu só não ganhei a aldeia, cuzão Eu só não ganhei a aldeia Você fala, a Norte, acho que seis Norte Matrix Esse ano eu fiz, se eu não me engano Eu fiz dezesseis Vinte finais seguidas na Matrix Tipo assim, eu fiquei três meses Chegando no bagulho na final, tá ligado? Toda semana eu ia e chegava na final, parça Fiquei Santa Cruz Tenho cinco, seis Santa Cruz Tá ligado? Leste, tenho não sei quantas O bagulho só não ganhou nem, cuzão Parece que esse ano o pessoal olhou e falou assim Porra, vocês vão lá? Porra Da hora Vamos começar a dar atenção Não tô reclamando Amo vocês, tá bom? Meus copinhos Ô, mas o da hora que é aqui, tipo assim Vou lançar os meus copinhos A Juliette tem os cactos Todo mundo tem seus bagulho Agora eu tenho os meus copinhos Aaaaaaah Uba, 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 uba É assim mesmo Vou criar um canal lá no Instagram Vai ser a adega da Jota, parça Todo mundo que tiver A adega da Jota tem que ter, galera Se você abrir uma adega, você vai ficar rico, irmão Confia, mano Você não precisa de comprar mais nada no seu Instagram Você fala aí, galera, vem tirar foto comigo aqui na minha adega E ganha um brinde aí, mano Agora eu vou falar Já que vocês falaram do bagulho, eu vou ficar reclamando com todo mundo Agora você vai falar Já que vocês não falam, eu vou falar A Jota, quando você abrir a adega, chama os T, tá vendo? Pra bagunçar lá Aí, na BDA há 7 anos Nós tomamos um 3AZ Bagulho triste, não acontece Os moleque rimou pra caralho Não, mas é mérito dos caras Não é demérito nosso, tá ligado? Os moleque rimou pra caralho Black Panther tava com o demônio no corpo Não tinha como, tanto é que ele quase tirou o Big Mike Que é o campeão nacional, fez aquela porra daquela batalha monstra Tá ligado? O Thiago é um desgraçado Que eu não sei como O Thiago não cresce e o bagulho passa Desde 2015 ele tem uma camisa da Rua É Noz Vermelho Eu acho que é a mesma camisa Eu acho que é a mesma camisa Aí, Thiago, você é meu mano, hein? Deus abençoe É, o moleque é da hora, tio O Thiago é meu mano O Thiago Kelbert é meu parceiro, pai O Thiago é da hora O Thiago Kelbert é meu parceiro, tio O Thiago Kelbert Ele é da hora, tio Mas ele é doidinho O Thiago Kelbert Vamos girar o cara E aí, Bagual? Fiquei sabendo de umas duplas Mas fiquei sabendo de umas duplas que vai ter no tanque, viado É, entendeu? Bagulho vai ser quente Vou tá lá Acredita Vai O que que nós tava falando? Fala na sua dupla aí, foda-se Vai só a sua Vai, explana aí Remarking pro evento, vai Lembrei Quem? Falta dupla aí, vai Não Ah, velho Ah, lembrei É o puto Nós tava falando É o seu pai Mas aí Ixi Ixi Seu quadrado É isso mesmo O quadrado é você Aí, tá chegando então, hein O retorno do tanque Eu quero colar, mano Eu nunca fui no tanque, mano Ah, sério? O tanque é loucura, hein Bob 13 nunca foi no tanque? Nunca Eu não acredito Aí, vamos aí também, Lucão Vamos aí também, geral Caravana da aldeia Mas eu quero ir, mano Aí, tem um moleque Vamos, vamos Aí, eu vou falar Vou falar Vou trazer o moleque lá do Rio Vamos pegar uma van, hein Eu vou trazer o moleque lá do Rio Eu vou pegar uma edição de dupla Vou pegar um dia que eu tiver com dinheiro E vou trazer o moleque lá do Rio, cuzão O jovem Spider Você já viu esse moleque? Jovem Spider? O HK O HK Pediado Esse moleque é o mais monstro Maris Morales Eu batalei com o HK já, mano Esse moleque é o mais monstro na gastação que existe no planeta Terra, cuzão Ele só fala do pai dos outros, cuzão É aquelas batalhas clandestinas que tá tendo ali De poucas pessoas A batalha da miséria, a batalha da miséria lá que o perigo organiza A batalha da miséria Cachorro, é a melhor coisa da série Eu batalhei com esse mano, ele falou assim pra mim É... A sua casa... A sua... Vou explicar como é a sua casa no free Só tem uma cama pra você... O seu pai tem que acordar pra você poder ir dormir Mas... Nossa... Ele mandou uma Eu vi ele mandando duas Eu vi ele mandando... Eu vi ele mandando duas Caralho, velho E você já rimou na batalha da miséria? Não, então... Ele manda a miséria no free A elianto... A elianto, parça A elianto é assim Você vai cair com um mano que vai fazer isso Aí você tem que entrar no jogo Cachorro... Eu falei pra ele assim É... Ele já falou de racionais Algum bagulho de racionais Aí eu respondi É que na rima você se afunda Você me lembra também um verso do racionais Vagabunda E aí... E aí... Ele é o melhor que teve E na mesma tese, tá ligado? Cachorro... Eu vi duas rimas dele Que eu não lembro se uma delas foi dele Mas é da batalha da miséria Acho que é contra ele O maluco manda pra ele Aí... Sua casa só tem teto Quando passa o avião em cima Muito foda Muito boa Muito foda E a outra... Essa eu tenho certeza que é dele Que foi nessa mesma picota Que ele mandou pra você O mano falou algum bagulho pra ele De original E ele falou Você quer ficar nessa briga De original e falso? Na sua casa só tem um chinelo Você tá de Kenner no pé O seu pai tá descalço Viado, muito foda Muito foda Muito foda Como que ninguém valoriza isso Viado, é muito bom Eu vi uma batalha Que é o... O mineiro O mineiro e eu acho que o gelado Aí o gelado fala Algum bagulho de Jesus Cristo Assim Aí o mineiro fala Só que na rima você é canária Seu pai não é Jesus Porque Jesus tinha sandália Os caras falam Sandália é muito bom Sandália, né viado Sandália é muito bom Vai tomar no cu O Rui de Janeiro é a melhor coisa Eu vi uma rima lá no tanque Quando eu fui lá Eu fui rimar no tanque Eu tomei 2x0 pro Samurai Numa batalha merda Uma batalha merda Não adianta nem olhar Que foi uma batalha velha Os dois rimam mal Os dois estavam bêbados Ah, que pena velho Foi ruim, foi ruim Mas eu vou voltar lá pra rimar bem Mas eu vi uma rima Que eu não aguentava Um moleque mandou pro outro Olha essa rima Essa rima foi a melhor do mundo Seu pai mentiu pra sua mãe Dizendo que é uma pessoa romântica Ele empilhava o latão na testa E dizia que é professor de física quântica Cusão Do nada No Rio é só essas rimas, viado Ele mandou assim uma vez o HK E seu pai que vai pro baile com o perigo Fuma, bebe cheiro e fica na mão do inimigo Ô, tem uma batalha dele E a do Nego Drama pro Magrão Nossa, o Nego Drama Mano, tem uma batalha do Nego Drama com o Magrão Por causa dessa batalha Eu decretei que eu nunca vou poder ser jurado na vida Porque o Nego Drama não responde nada que o Magrão fala Aí, se tiver react essa, esse é meu pedido Ô, por favor Eu também, eu também O Nego Drama não responde O Nego Drama não responde nada que o Magrão fala Mas tudo que ele fala é muito bom Tem uma volta Tem uma volta que o Magrão fala qualquer bagulho lá Eu nem lembro Aí o Nego Drama responde assim O Lula ganhou E sabe que eu não quero trégua Mas na sua casa eu almoço a estrogonofe de mortadela Aí tem outra Aí tem outra Ele fala assim É Tá ligado, eu vou chegar no meu parceiro O Nego Drama representa Não, meu parceiro O Nego Drama representa a Zona Norte Deixa eu te fazer uma pergunta, meu parceiro Por que que sua sobrancelha tá lutando kickboxing? Essa é monça Essa rima é mágica, parça Parça, o Nego Drama é um dos caras mais peso Outro cara que manda um peso, cuzão, na gastação Não tem como, que eu sou muito fã, cuzão Eu admito que eu sou muito fã, tá ligado? Os caras que eu sou fã, eu admito mesmo O Buddy Poke, cuzão, não tem como, cuzão Cê é louco É, é criativo demais, velho Mano, eu fiquei muito triste Quando ele me mandou uma mensagem e falou Não consegui pegar o avião pra ir pra aldeia Que ia ser eu e ele de dupla E tinha o PK estudante Sim, mano, ia pegar, viado Nossa, cachorro, era meu sonho Não, Buddy Poke é moço Mano, tipo assim, eu andei no grupo Dona Rosa esses dias Se, tipo, eu tivesse a oportunidade de poder ser alguém Em um momento na história por 40 segundos Eu ia escolher ser o Buddy Poke naquele round de Couto Nego Não é, meu mano? Aquele round é muito bom Batata com purê, batata com purê Não é essa batalha, não É o round de antes É o ataque dele Que ele fala assim, é... Aí, meu mano Tá de deboche Além da blusa e do boné Tá usando a rima de Orochi Aí, meu mano Tá de deboche Além da blusa e do boné Tá usando a rima de Orochi Então para, meu mano, não compara Tu é muito feio E a câmera queima quando o filme atacar Meu mano, é tudo de improviso Isso aí eu analiso Aí ele manda o meu bagulho O bagulho é muito louco, né? Galinha, cor e cor E hoje eu sou o incêndio da casa da sua voz É muito grisado, não sei não Pode ir pra, viado E o beat é mó ritmadão, né? O beat blackzinho se pá, não é? O beat black? Muito brisa, viado Muito bom, mano Muito bom E no outro round ele manda Eu vou te transformar em pó E vou mandar a sua mãe cheirar Aí, você tá entendendo? É isso que é muito bom, cachorro É isso que é muito bom Ô, um bagulho A melhor reclamação que eu vi Não reclamação porque o moleque é monstro O Billy é monstro, tá ligado? O Billy é um moleque Billy É O Billy é um moleque Daqui, tipo assim Um ano eu tenho certeza que ele vai Tipo, tá bombando muito forte, tá ligado? Porque o moleque tá rimando muito forte Mas, viado A melhor reclamação que eu vi Foi a dele, cuzão Falando, batalha é bagulho louco, né? Rima não sei quanto tempo E não consegui nada Minha batalha com a Jota dele Falando que cheira a cinza da minha avó Tem 20 milhão no TikTok Viado, é muito bom, cuzão É muito bom isso, cuzão A do body poke devia ter 20 milhão, cuzão Essa batalha Devia ter 100 milhão, cuzão Não, essa batalha é poça Não tem como, cuzão Essa é uma das bocas mais históricas do mundo Ô, nós tem que ser valorizado Nós que zoa os outros Ô, o Mikezinho Ô, como que não tem, tipo Um milhão de viu O Mikezinho falando pro Vinícius ZN Na pop-senha limpindo o bumbum Pai, você não tem como Mandando o Prado na pop-senha, tá ligado? O melhor é que Ô, eram uns bagulhos Que as batalhas tem que valorizar Eu também acho Tem que valorizar os cortes secos, cuzão Essa batalha Você já viu essa batalha? E esse bagulho de gastação também Eu acho mó brisa Tipo, é real, viado Ontem, por exemplo, tá ligado? Eu tava querendo assistir uma batalha Pique pra rachar o bico mesmo Colei pra assistir Tanto que foi quando A dupla do Naui Foi contra a sua dupla, Bob Eu falei, nossa, mano Melhor coisa que fez É entretenimento também, mano A hora que a Daia tirou a peruca, rapaz Aí eu fiquei tão feliz Mano, surpreendeu, viado Eu fiquei tão feliz, cuzão Eu falei, é isso Eu gosto disso, eu gosto disso Pai, sabe? A minha batalha aqui Tá eu e o Mikezinho lá, cuzão O melhor não é nem a rima, cuzão O melhor é que o Mikezinho Ele manda a rima A hora que ele acerta a rima Que todo mundo vem Ele olha pro Vinícius Ele olha pro Vinícius Ele tem essa reação aqui Ele Vai, ô filho da puta! Manda a rima aí, ô filho da puta! Eu tô aqui, eu tô aqui só arrombado É muito bom É muito bom Eu e ele contra o Vinícius Põe aí, Colosso Põe aí, é muito bom essa batalha, mano Pai, ô filho da puta! Duvida aí! Bota essa aí É... O bagulho A Jota tá ligado Eu tinha pegado a semana toda pra rimar Só tinha levado o taca, viado Aí piquei o... E eu levei uma taca pro... Pro Vinícius N, não na rosa Nós tínhamos tomado o taca Na semana antes É, nós tínhamos levado também outra taca Aí quando, mano, eu vi todo mundo gritando assim Contra o Prado e o Vinícius N, eu... É... Porra, é isso! Vai, filho da puta! Eu fiquei muito feliz, viado! Muito feliz! O Vinícius N, não é de falar hoje?